Música Nesta segunda-feira, dia 18, o prefeito de Santa Cruz Cabralha, Agnello Santos, iniciou o dia visitando obras em andamento no município. Como já é de costume do gestor municipal, acompanhar passo a passo das obras, Agnello, juntamente com seus secretários, estiveram no bairro Vila Oraide, onde serão pavimentadas duas importantes ruas. Estamos aqui na Vila Oraide, ao lado do secretário de Agricultura, Fernando Ricaldi, o superintendente Galvão, esses dois baluartes aqui da zona rural, dando todo o apoio aos agricultores. E nós estamos aqui hoje, aqui na Vila Oraide. Vocês podem ver aí, os bloquetes já estão prontos. Vocês estão vendo aí a quantidade de bloquetes, meio fio, que já estão prontos. Esses bloquetes aqui vão ser para calçar as duas ruas aqui de Vila Oraide. É um compromisso nosso de campanha e vamos agora partir para a topografia. E nos próximos dias vamos dar início à pavimentação das duas ruas aqui de Vila Oraide, dando assim maior qualidade de vida às pessoas que moram aqui. Tá bom? Um grande abraço a todos. Em seguida, o prefeito esteve no assentamento Lulão, onde está sendo feito um serviço de reparo na iluminação pública daquela localidade. Na sua gestão, Agnello já inaugurou importantes obras em Cabralha e segue em ritmo acelerado, cumprindo suas promessas feitas em campanha. Via 41, na direção da notícia.